Que tipo de Highlights chanel seríamos se não tivéssemos um golpe de crossbow assim? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Agora, se você é novo aqui, pessoal, e você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like, isso faz uma diferença enorme. A abertura e notificação para não perder um momento epic em Warzone para compartilhar com seus amigos. Atire! Atire! Ooooooh! Mais de 5, todos os restos. Yikes. Play, 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 play. Ok, eu achei que ia chegar no carro para um segundo. Stop, stop, stop. Nice. 2v1, 2v1. Oh, meu Deus! Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Can't call for you for a second. Gas is closing in. Behind you! Behind you! Oh, eu f****** ganhei! Ele ficou ganhei! Há um tipo de clip de hacker que eu gosto de ver no canal E é quando alguém absolutamente ráxer eles O que você vai assistir o filme? RIP Wait, alguém estava apenas ráxer em frente deste lado, não nega Você está aprendendo no sentido Eu não tenho que explicar conto Eu vou screen cap e vou mostrar Que foi tão estranho! É muito weird. Sometimes the Call of Duty guards just want you to go straight to the Gulag. Não, porque esse cara ainda está down. Oh, vamos me chamar de ato, aqui Ah, eu sou hit Cheers Nice Enemys, caster strike incoming, break power Probably one of my favorite clips of the entire day Our player here kills an enemy Three times in a row Teammates keep buying him back And he keeps finishing him off Dropped him Lights out